Olá a todos! Vocês estão bem? Num passado algo distante, havia um casal de tontos, a Oncinha e o Búfalo. Os dois contraíram o matrimônio e tiveram dois filhotes, a Tigresa Verita e o Lobo Bem. Eles viviam felizes do outro lado da moita, mas algo não estava bem na cabeça do Búfalo. Búfalo desconfiado pergunta a Oncinha se não achava estranho os filhotes gêmeos não serem parecidos com o pai Búfalo? A Oncinha de pulga atrás da orelha também desconfiava que algo estava errado. Mas o quê? Eu nunca traí você, meu bem! Indagava a Oncinha que decide com o Búfalo fazer um teste DNA. O nosso casamento não vai bem, já não fazemos amor há quase dois meses. Eu estou a ficar louca, você quer molhar a pena. E eu não estou nem aí, mas tenho saudades do nosso love. Amanhã já sai o resultado do teste de ADN. O nosso relacionamento não está bom e os filhotes também não. Estão uma pilha de nervos. Búfalo, Búfalo! Chegou o resultado do teste DNA. Abra você o envelope, eu estou tonta de medo. Búfalo começa a abrir o envelope todo a tremer. Oncinha, os filhotes gêmeos não são meus, está confirmado. Mas também não são seus, sua bocuda. Isso é impossível, pois eles nasceram de mim, oh my god. Pois não são nossos os gêmeos, você lembra de estarmos com os filhotes cagados e me mandou trocar? Pois eu fui na maternidade, vi uns limpinhos e troquei por estes cagados. Quer saber mais? Se inscreva no canal O Amigo do Porto e fique ligado nessa cagada. Até breve!